O Bolsonaro confirmou o Braga Neto como vice, vai anunciar nos próximos dias. Solta o VT. Pretendo anunciar nos próximos dias o general Braga Neto como vice. O Braga Neto é uma pessoa que tem uma vida de 45 anos de serviço na caserna, foi interventor por um ano aproximadamente no Rio de Janeiro, veio para o nosso governo, pegou a difícil missão na Casa Civil também, durante a pandemia, que foi para o Ministério da Defesa, se desincompatibilizou para poder ficar livre para disputar um cargo eletivo. Então é uma pessoa que eu admiro muito, o Braga Neto, e é uma pessoa que vai, caso a gente consiga uma reeleição, caso a população se entenda, é uma pessoa que vai ajudar muito o Brasil aqui nos próximos anos. Eu que agradeço ao Braga Neto por ter assistido à transmissão. Muito bem. O Centrão não gostou da indicação do Braga Neto. Até apurada aí hoje pelo Wilson Lima e pela Débora. Rana, olha aí. Para deputados do partido, como PP, PL e Republicanos, a escolha do Braga Neto reafirma o discurso radical do presidente da República e reforça sua desconfiança em relação aos seus novos aliados. Dá para confiar no Centrão? Não dá. Então não há o que reclamar. Deputados e senadores acreditam que Bolsonaro escolheu o Braga Neto por um motivo simples. Efeito Temer, né? Receita será o de eventual processo de impeachment. Bolsonaro gosta de passar a ideia de que ter as forças armadas nas mãos para confundir a população. Nas últimas semanas, o Tec Grande e o Centrão tentaram convencer o Bolsonaro a escolher Tereza Cristina, né? A ex-ministra da Agricultura. Especialmente para tentar alcançar o voto feminino. Mas eu acho que ele já abandonou isso. Ele já decidiu que não há o que fazer para convencer as mulheres a votar nele. Então, fica aí. Estamos no aguardo do anúncio oficial do Braga Neto. Como eu antecipei na semana passada, já tem uma agenda aí de encontros com empresários, etc. É ele que passou os últimos meses elaborando o plano de governo, tá? Então, isso é informação importante para vocês aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho